Ele falou, chegou Suave no ouvido O treta, seu jingado me alucina Eu olhei e pensei Esse charme me fascina Vou saber de onde ele vem O que ele pensa De que forma vai tratar sua rainha Dê certeza que eu não vou me arrepender Esse sorriso Malícia A minha pele arrepiou Vou deixar Você chegar Vou deixar Você chegar Eu vou deixar Você chegar Vou deixar Você chegar Ele falou, chegou Suave no ouvido O treta, seu jingado me alucina Eu olhei e pensei Esse charme me fascina Vou saber de onde ele vem O que ele pensa De que forma vai tratar sua rainha Dê certeza que eu não vou me arrepender Esse sorriso Malícia A minha pele arrepiou Vou deixar Vou deixar Você chegar Vou deixar Você chegar Vou deixar Você chegar Eu vou deixar Vou deixar Você chegar Vou deixar Oh, 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 oh Eu vou deixar você chegar Vou deixar você chegar Eu vou deixar você chegar Eu vou, vou deixar você chegar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar eu Vou deixar você chegar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou